A minha vida não é doer Eu tô na minha cama e quero me compadecer Fogado, no dia não Pra querer me pegar, não quero ser me caído, não Eu não sou viada, não sou satisfação A minha vida não é doer Eu venho se continuar, se você vai me responder Eu nunca te ver, me lembro que eu saí nem pra voltar Se lembro que eu vou ver você é doer Eu te mudando em coisa, então eu saí agora Eu venho se mudar, não vou ficar Fogado, no dia não, não vou ficar me caído, não Fogado, no dia não, não vou ficar me taking Fogado, no dia não, não vou besar Fogado, no dia não, não vou ficar me caído, não Eu minha vida não, não vou ficar meleca E eu não sou viada Eu nunca te ver, me lembro que eu saí nem pra voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL